Amar 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 Corações perdurará Tempos d'aua esses Oh, não há quem pense Em te esquecer, d'aua As margens do trici Repousas belas Da donzé Sombra do que não há um Tem esporte E perfil de realeza Pra beleza Princesa do Zinhamos Espelhas Do Nordeste Brasileiro A natureza Graça forte e pertinente Hoje no poder Grande amor por ti Nossos corações Perdurará Tempos d'aua esses Oh, não há quem pense Em te esquecer, d'aua Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau